Outra besta, ó, lá no site da Shopee, mostra esses lampiões enormes, ó, bem grandes, mas olha o tamanzinho deles, cabe aqui na palma da minha mão, ó, são os lampiões, hein, eu pedi o kit de três, mas vai iluminar, né, quando chegar a época do apagão, né, que o presidente da OTAN mandou prevenir, é, lampião, lanterna, bateria, né, e olha as velas, as velas de, de esteira de abelha, né, que é pra acender nos três dias. A senhora falou que só vai, é, é, acender velas de cera de abelha, que as outras não acendem, e lá, quando eu olhei no site, elas eram bem grossas, e dez centímetros, mas, é, dez centímetros de altura elas têm, mas a grossura dela é fininha, é da, da largura de um, de uma aliança de dedo, de um dedo, de um dedo mais ou menos grosso, sabe? Elas são finas, agora eu não sei se é porque elas demoram pra, pra, é, pra derreter, eu não sei se é isso, que elas são de cera, né, geralmente a cera de abelha é mais forte de que, de que a parafina, né, aí como que elas são, ó, eu achei que vinham as velas grossas, ou na, da, 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 daquelas velas de, do cílio pascal, mas não, bem pequenininha, ó, não é tão pequenininha, mas, são fininhas, ela tem, dez centímetros de altura, nove centímetros de altura, não, nove, não é dez centímetros, e, e fina, ela não é grossa, igual mostrava lá no site, que mostrou lá, até passado um papel em volta delas, umas velas, é, grossas e, e grande, maior do que essa, e aí eu pedi o kit, né, pra prevenir, no dia, os três dias de escuridão, mandar benzer, e dividir com a família, né, e aí, veio fininha desse jeito, só que Nossa Senhora falou que uma vela só dá pra os três dias, você vai levar três dias em oração, eu vou ter, eu vou ter que deixar umas três ou quatro, porque eu não, Nossa Senhora sabe, né, se ela falou, ela sabe, mas talvez ela quis dizer vela grande e grossa, né, que as velas de cílio pascal, as mini velas, ela é bem grossa, tem dez centímetros de tamanho, então, tá aí, os lampiões, vou acender aqui pra você ver, um, ó, aí, ó, ele acesa aí, ó, vou acender o outro, vou acender o outro, pra você ver, eu creio que pra ficar a luz forte, tem que acender uns três no lugar que a gente tiver na sala, ou na varanda, essa luzinha aqui, aí, ó, bom, aceso, eles ficam que nem lá no site, ó, bem, bem claro, aí, ó, bem clarinho, mas eles são pequenininhos, é, é, ó, você vê, ó, uma chave, ele tem nove centímetros de altura, o lampiãozinho, não é daqueles grandão, mas eles são bonitinhos, e é todo de plástico, quando eu era criança que não tinha energia, né, nem nas ruas, nem nas casas, é, meu pai tinha uns, uns, uns lampiãozinhos, que se chamava de placa, aladinho, né, e acendia com, tinha vidro e tudo, aí, quando eu era, meu pai ou minha mãe acendia, iluminava a casa todinha, e, ó, eles acesam, como é que eles ficam bonitinhos, tá vendo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like, tchau, tchau, então, gente, eu já tenho vela de LED, tem esses lampiões, e tem as velas de cera de abelha, e ainda tem duas velas de cílio pascal, daquelas grossas, né, de, é, bem grossa, é, 3, 10 centímetros de altura, e, e bem largona assim, ó, a, a frente aqui, não tá vendo a frente aqui, dessa daqui, a de, a de, a mini cílio é grossona, aqui, ó, bem grossona, dá umas duas dessa aqui, ó, da largura da, a de cílio lá, do cílio pascal, se for derreter, dá umas quatro dessa aqui, ó, que essa daqui é pequenininha e fina, a do cílio pascal é grossona assim, ó, então, espero que você goste desse, desse, desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, tchau, 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 tchau,